Bom dia pessoal, hoje eu tô aqui com o unboxing bem criativo, tá? Ele é funcional, ele é para os profissionais de Uber. Como eu sou da área de criação, eu acho ele interessante aqui para que ele serve como decoração de estúdio, né? Então o pessoal de criação, ele é um objeto que nós vamos ver a seguir aqui rapidamente como ele funciona. Mas para você que é um profissional mesmo, assim, habilitado e já utiliza de um mecanismo, né? Antes de ser aprovado pelo campo das artes, é desenvolver esse aspecto, né? De criação. A gente se comunicar com as artes, sair do mundo digital e partir para o mundo real. Ele vem só com as ventanas, tá? Você pode colocar ele do lado externo, por exemplo, se você quer colocar ele, ser um motorista de aplicativo, ok? Você coloca aqui, a ventana aqui, e coloca do lado de dentro do seu veículo. Mas se você quiser colocar na tua casa, como objeto, coração, é só você inverter a ventana. Você coloca ela no sentido contrário, ok? E você coloca a ventana, né? Ela no sentido convencional, né? Ela tem essas duas ventanas aqui que glutam em superfícies lisas, né? O produto, ele foi feito para carro, pessoal, aqui, ó. Isso daqui é um adaptador que a gente coloca lá, tá? Se coloca lá na queima e ele se liga e desliga, né? Então, nós vamos mostrar aqui na prática como ele funciona, ok? Vou fazer aqui um pequeno teste. Esse aqui é o nosso carrinho de compra aqui, virtual, tá? Esse aqui é virtual. Então, nós vamos fazer um pequeno teste nele, tá? Então, o que que eu fiz para obter esse teste? Vou explicar para vocês. Eu achei esse daqui, carro, geralmente, pessoal, são 12 volts, correto? Então, ele é 12 volts e aproximadamente aí a gente coloca aqui, assim, 1 ampere de corrente, tá? Então, a maioria, assim, desses transformadores, eu guardo todos os transformadores. Eu sou, assim, reuso, né? Aquela meta que a gente usa em empresas, né? De reuso. Utilização dos materiais. Então, o que que eu fiz aqui só para demonstrar para vocês? Eu peguei uma fita, tá? Eu só vou colar aqui só para vocês verem como funciona, como ele é legal, tá? Como isso daqui é bem interessante, né? E fica aí aberta a porta das criações. Se você tem uma empresa, se você ama criar, você pode criar uma infinidade de produtos, tá? Com LED. LED é um produto fantástico. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui, ó, carga. Geralmente, aqui, ó, esse vermelho aqui é carga. A gente vai colocar aqui na parte da carga, tá? Vai colocar aqui. E a gente testa, ó. Olá, pessoal, aqui, vamos testar agora o produto, tá ok? Ó, eu vou colocar aqui, porque não é necessidade de a gente colocar a fita isolante, tá? Aqui na ponta desse conector aqui, ó, a gente coloca aqui, tá ok? Vocês estão vendo aí que ele já acendeu. O que ocorre é o seguinte, pessoal. Isso aqui é uma adaptação, tá? Eu descobri que eu tinha aqui um transformador 12V 1A. E a gente coloca aqui só pra testar. Então, só que eu vou utilizar isso, como eu havia dito, como objeto de decoração, tá ok? Então, a gente coloca aqui. Isso aqui é só um simuladorzinho. Na verdade, isso aqui precisa ser soldado, tá? É só pra gente ver a funcionalidade dele, ok, pessoal? Por exemplo, você é motorista de aplicativo, você clica nele, eu positivo, tá ok? Você clica aqui e desliga. Você clica aqui e liga. Então, pessoal. Aqui, ó, você clica, você desliga. Então, qual é o objetivo desse botão, você que é motorista de aplicativo? Quando você tá disponível, você liga o botão. Olha lá. Quando você não está disponível, você desliga o botão. Quando você tá em curso, voltando, retornando, ou tá indo buscar um cliente, você desliga o botão. Agora, quando você tá disponível, você liga o botão. Agora, pessoal, nós vamos ver isso numa aplicação de decoração, como eu vou usar aqui no estúdio, tá ok? Então, eu vou dar um pequeno pause e vou fixar ele numa faixa que tem aqui no estúdio, pra vocês verem ele com o aspecto decorativo. Só um minuto. Bom, aqui está ele no aspecto decorativo, olha. Tem uma faixa aqui de decoração aqui no estúdio, escritório. Nós vamos apertar o botão e ele vai acender, lá. Eu vou desligar. E vou ligar. Então, pessoal, tá aqui o final desse unbox, tá? Espero que vocês tenham gostado. E fica aí um incentivo pra parte criativa. E obrigado por assistir esse vídeo.